Entre Lucas Romero e o Cruzeiro está novamente em destaque. Mesmo com o recente interesse por Nicolás Larcamon, o interesse pelo jogador é antigo. Sob a gestão de Ronaldo, esta já é a segunda vez que a contratação do volante é cogitada. No fim de 2022, houve avanços nas negociações, porém uma oferta incrível do México levou Romero para lá. Agora, o enredo se repete. A oportunidade é promissora como foi no ano passado, mas prefiro adotar uma postura cautelosa e aguardar. O Leon mexicano não deve dificultar a liberação, pedindo apenas o valor desembolsado na época para trazer Romero, algo inferior a um milhão de dólares, conforme minhas apurações. Além disso, há a necessidade de negociar o contrato com seu empresário, Christian Braganic, que, em algumas ocasiões, tende a ser exigente. Porém, é claro que Romero percebe que essa pode ser sua última chance de voltar a um clube onde é tão querido pelos torcedores. Por isso, ele também deve se esforçar para concretizar esse retorno. Se tudo se concretizar, não tenho dúvidas de que o Cruzeiro terá um reforço significativo para a temporada de 2024. Não apenas em termos técnicos, mas Romero sempre demonstrou dedicação em campo, e isso não seria diferente agora. Acompanhe nosso canal de notícias do Cruzeiro. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e torne-se membro para nos apoiar. Link para se tornar membro na descrição.